Cara, o seu vídeo é bom, mas pra quê? Espera, deixa eu pausar, porra, não é pra me chamar agora, porra, não vou responder. E eu vou agora, comecei a gravar com o celular também. Eu sou o fã do Anando Moura, um beijo, de verdade eu não tô sendo irônico, eu gosto, vamos lá, cara, o seu vídeo é muito bom, mas pra que ensinar pessoas a serem alguma coisa? Eles não tem paz, não? Não tem inteligência suficiente pra aprender a ser o que querem? Sim, o irônico é que sim, mas né, se deu tudo isso de viu é porque tem gente procurando. Recomendo essa música, Down From The Sky. É o pior que eu respondi esse cara aqui que eu recomendo o Darudo Sandstorm. Que otário, ser gótico não é você pegar uma roupa preta e sair na rua, ser gótico é você ter vontade de ser, não de ficar fazendo qualquer coisa, que você vai se tornar um gótico. Realmente, não dá pra acreditar que tem pessoas levando isso a sério, tá bom, esse tá, meu favor, eu quero ler comentário contra a minha pessoa, eu quero ver ódio, eu quero ver sangue, eu quero ver cabeças rolando, rolando. Filha da puta, escuta Mr. Catra, sua avó, aquela tetuda, vai se fuder arrombar. Mano, Bianca Yagami Orochi, foto de anime, foto de anime, anime. Eu não acredito que perdi meu tempo vendo isso, isso não tem nada a ver com subcultura gótica, mas eu acho que ele tentou fazer uma certa ironia com subcultura gótica, mas ao mesmo tempo me senti um pouco ofendida, mas acabei rindo com isso, sou uma completa idiota. Eu acho que você tem que se decidir. Vai te fuder, você não sabe nada sobre banda de rock, viado, seu canal é um... E depois um o, ponto o, tipo, mas que seu canal é um... Um o quê? Um o quê, hein? Vai encarar, vai pra briga, haha, mas depois aguente as consequências, viu? Vou nem comentar esse lixo tóxico no YouTube. Nossa, vou apagar meu canal agora. O que tem a ver mudar o nome em ser gótico? Tem tudo a ver, cara. Ridículo! Gótico não é nada disso que você falou, uaf! Lágrimas de riso no nome do canal da pessoa. E aqui... Né? Baby vibe, assim, ó. Esse ângulo... Tô mudando de ângulo toda hora porque eu ainda não decidi um ângulo que eu gostei. Eu não gosto de nada. É um gótico dark, triste. Pra ser gótico não tem regra, você começa a curtir, andar junto e pronto. Eu respondi, S. Cara, apesar de ser uma brincadeira, o seu vídeo é ridículo. Além, é claro, de que você fica copiando vídeos de outro canal mil vezes melhores que o seu. Tente ser mais criativo. Oi, meu caro SMFK. Aqui, Restart? Isso não tem nada a ver com gótico. Não gostei nem um pouco do seu vídeo. Sei lá, pensa bem antes de falar as coisas. Think before you fucking speak, man. Tá pra... Ah, vai se voo, né? Essas verrugas me assustam. Essa aqui, ó. Minha pinta te assusta, sua filha da puta. Jesse Machiro. Que usa foto de menina ruiva que provavelmente não é você. Sua... Degenerada. Ah, juventude. O que vai ter de gente levando esse vídeo a sério? Verdade. Vamos ver. Ah, vamos pro lado. Não, eu não aguento mais. Vou curar com a outra mão agora. Assim fica mais fácil pra mim. Eu posso olhar com a mão direita aqui e pagar de... Ai, como vim parar aqui. Primeiramente, que bosta. Segundo, ser gótico é ser autêntico. Terceiro, escreve Burzum. Pronuncia-se Bardzum. Não, eu não aguento mais, né? Melissa Lilef. Lilef. Esse é o seu nome mesmo? Ah, e os poemas não são do mal, e sim de tristeza. Tipo, poemas falando que precisa estar triste. Não tem nada a ver com isso. É verdade, eu concordo. Vamos lá. 163 góticos deixaram deslike porque levaram a sério. E parecem... Que não sabem que é... E parecem que não sabem que é brincadeira. Fora os que se ofenderam desnecessariamente. Salve Erlão. Fuck o góticos. Canal é a irmandade. É nóis. Tamo junto, pá. Matando góticos desde 1993. É por causa de os youtubers desses falando merda que o país tá desse jeito. Falou merda pra caramba. Caralho. A inflação, a crise subiu porque eu tô fazendo vídeo de como ser gótico. Nossa, pé minha, mano. Puta merda. Que bosta que ele fala tudo errado. Ele não tem cultura nenhuma e nem respeito em geral. O que é respeito? Eu fui pro Vietnã, cara. Não conseguiu ser mais o otário porque é um só. Não conseguiu ser mais o otário porque é um só. Vai procurar algo mais interessante pra fazer ao invés de ficar falando merda. Mas é muito babaca mesmo. No canal Tudo e Mais um Pouco. Ah, Tudo e Mais um Pouco. É, Pesofilia e Mais um Pouco. É, vídeo de... Passou. E Mais um Pouco também. Tem mais um... Tudo e Mais um Pouco. Ainda bem que é zoeira, kkkk, restart, cine. Você é meio retardado. Eu sou emo gótica. E não tenho nada a ver com essas merda. Que você tem cabelo roxo raspado e diz assim... Hum... Hum... Eu odeio gente que tem cabelo raspado do lado. Tudo gente imoral, degenerada. Hum... Um beijo pra você. Só te achei bonitinha, viu? Ha, ha, ha. Vou me casar com você. Você é minha agora. Passar pro seu... Meu nome. Me se maromba aqui. Que otário. Tem as trevosidades sim. Mas só fala merda, leigo. Estude primeiro pra falar mal. Aí você vai saber os lados trevosos. Essas pragas cheias de maquiagem feio pra caralho. Mas a cultura, seu FDP... Eu não entendi de que lado que ele tá. Na verdade, ele falou um monte de coisa, mas... Ô, idiota. Se você não sabe classificar as bandas, não fala merda. Por isso não é black metal. Caralho, não gote com seu burro. Como você é trevosa. Você sabe que por isso não é black metal. Uau, que... É que nem o Filfil Frank fala. Caralho, você consegue fazer uma habilidade humana normal. Que incrível. Velho, você delete esse vídeo. Você só está falando água... Que? Velho, você delete esse seu vídeo. Você só está falando água... E muita merda, velho. Sou gótico há três anos e você me enjoa, seu trevoso de merda. Pose. Maldito. Nada que você falou é relacionado sobre cultura gótico. Gótico não são raivosos. Não somos depressivos. E nem santanistas. Entre parênteses. Sorri em como toda pessoa. Fecha parênteses. Ah, meu braço está doendo. Esse vídeo está enorme. Eu vou me fuder para editar isso aqui. Nossa, tanta gente levando isso a sério. Meu Deus, vocês não sabem que é uma brincadeira? Ok. Eu não sei nada sobre isso. Não posso dizer nada. Mas veja o que tem gente brigando pelo trabalho do cara. Eu adoro os vídeos dele. Então me levem na brincadeira. Porque, nossa, quanta polêmica. Obrigado, Ellen Show, por tentar calmar a briga. Mas eu tenho que ver sangue aqui mesmo. Se forra, eu quero ver a cabeça rolando, tio. Vamos lá. Treta de homens sábias quênia e gótica. Pode pá, mano. Vocês não sabem zoar, né? PQP, tal, tal, tal. Esse cara só falou merda. Só tentando conseguir fã virtual. Mas fazer o quê, né? Precisamos de escravos. Nossa, ele vai me escravizar porque eu fiz um vídeo. Ele não vai me escravizar não, viu? Eu vou fugir. Eu vou fugir. Eu vou ganhar minha carta de euforia. Que princesa Isabel se amarrar num orlão. Fumou um baseado e aboliu minha escravidão. Eu sou vampiro, calma. Eu sou vampiro, doida. Só bebo sangue de menstruação. Vamos lá. Concordo contigo. Vai pro inferno. Cala a boca, seu idiota do Tinhoso. A tua avó miserável não sabe nem o que tu tá falando e fica dizendo merda. E aí, ligou o caps agora. Por que você não é feia se guardar chuva no cu? Mano, é o mesmo cara do concordo contigo vai pro inferno. Mano, esses caras são muito foda, meu. Você clica no mostrar mais e não aparece mais nada. O cara deu um monte de enter pra descer. Pera, deixa eu parar. É um mundinho moderno e assim. Qualquer pessoa fala qualquer coisa sem sentido, bobagens, outras coisas completamente nada a ver. Só pra ser reconhecido no mundinho virtual, sem personalidade nenhuma. É preciso usar de outros meios para chamar atenção. Eu concordo. Todos os vlogs que tem atualmente é isso que você falou, mesmo. Adolescentes falando bosta, pedindo desafio, faz desafio. Continuando. Cara, você só falou merda, nada a ver. Se você acha que ser gótico é isso, me desculpe dizer, mas você é muito limitado. Essas são as músicas que você citou patético. E nem vou citar as partes que falou bobagem, ou seja, o vídeo inteiro. Porque você não foi capaz de entender. Mas é isso. Mas é isso. Essa é a minha opinião sobre o vídeo. Você precisa treinar muito para ser engraçado. Porque dessa vez não deu. Tentar imitar os outros também não tá com nada. Ah, rapazote. Ele percebeu a referência. O cara comentou, não é rock e metal. Cara, você é legal. E gótico. A cada vídeo me surpreendo mais com você. Então, muito obrigado por ter assistido essa porra até o fim. Acho que nem eu assistiria esse vídeo até o fim. Um grande beijo no seu coração. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva. Se não gostou, não se inscreva. A vida é sua, faz o que você quiser. Mexam o leite antes de tomar. Percam o bebe cedo. Façam muita merda. Porque é fazendo merda que se adubam a vida. E sejam criativos. Sejam da forma do Alinez de escrever. Obrigado. Muitas carícias. E boa noite. E bons sonhos. Sim, bons sonhos. 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 Bons sonhos.